Olá, eu sou o Alexandre Delquele e vim falar com você. Está com dúvida na hora de comprar uma prancha colorida no meu site. Eu vou usar aqui como, por exemplo, a Big Fish, tá? Mas o conceito, a ideia, ela se aplica para qualquer modelo meu. Depois que você estiver no site da prancha e já definiu o tamanho ideal para você, vamos supor que eu coloquei a 6x4 e a gente tem a opção das cores, né? Branca, que seria sempre impura, e a colorida. E nota que dá para notar aqui que a gente tem diferença de valor de uma para outra, tá? Por conta do serviço de pintura e da mão de obra. Como é que as pessoas fazem? Elas marcam aqui o tamanho, a cor e clicam no botão comprar. Depois disso, eu recebo aqui no meu painel uma informação de confirmação da compra e eu entro em contato com o cliente dizendo, né? Escuta, olha, eu recebi aqui o seu pedido de compra de uma prancha, né? Por exemplo, eu recomendo e você marcou opção colorida. Como você vai fazer essa pintura? O que você quer pintar? Você já fez, já tem ideia de um desenho? Você precisa de ajuda? E aí a pessoa faz o que? Ela me manda um arquivo, algum desenho, alguma ideia do que ela gostaria de pintar e a gente valida os desenhos, os detalhes tudo e a gente dá sequência na produção da prancha. Então, essa é a forma que a gente costuma trabalhar aqui na loja. Outra forma que poderia ser também, se você ainda tá com dúvida de que é validar a questão da pintura antes de fazer a compra, é só me chamar aqui no WhatsApp. Fala, Alexandre, eu tô aqui no site, por exemplo, da Bidifiche e eu queria fazer uma pintura nela, sei lá, amarela, com verde, com detalhe assim, assim, assado. Eu tenho a imagem aqui, eu rascunhei, eu pintei no papel, desenhei. Eu queria ver com você se é possível a gente fazer. Aí você me manda essa imagem e eu já valido pra você se pode ser feito ou não, ajusta os detalhes e aí você volta aqui no site, conclui a compra. Depois eu vou entrar em contato com você novamente, pra gente validar essas questões da pintura mesmo e dar sequência na fabricação. Então, isso aí eu vi desse vídeo, é simples, mas a intenção é só mais esclarecer isso pra você, né? Pra ter maior segurança aí na compra e que a intenção minha é deixar todo mundo satisfeito e feliz. É isso aí, bora pro surf!